A Polícia Federal anunciou nesta sexta-feira que foram identificados os restos mortais do jornalista britânico Dom Philips, que desapareceu em 5 de junho na Amazônia, na companhia do indigenista brasileiro Bruno Pereira. A polícia acrescentou que trabalha para estabelecer a completa identificação dos remanescentes humanos encontrados na região, onde também se acredita que esteja enterrado o corpo de Bruno Pereira. Os restos mortais foram resgatados após Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, ter confessado na terça-feira que enterrou os corpos na floresta e levado autoridades até o local. Mais cedo, a Polícia Federal já havia indicado que organizações criminosas que atuam na Amazônia não estão relacionadas com as mortes. Em nota, a PF disse que as investigações prosseguem e há indicativos da participação de mais pessoas na prática criminosa. Dom e Bruno foram vistos pela última vez há mais de 10 dias quando se dirigiam em um barco para Atalaia do Norte, no Vale do Javari, região conhecida por sua periculosidade e onde há atividades ilícitas, como tráfico de drogas, pesca e garimpo ilegais. Os dois estavam na Amazônia como parte da preparação de um livro sobre a preservação do meio ambiente.